Pai e filho fabricianenses ficaram gravemente feridos depois do incêndio em uma carreta na BR-116 no estado do Ceará. Aí ó, olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após a mulher acender um fogão improvisado para cozinhar a misericórdia. Olha, olha, a mulher que viaja sempre com seu tio aí, olha o perigo desse negócio, rapaz. Talvez um vazamento ali, né, combustível, coisa assim. E aí, essa carreta, ela transporta produto químico, não é? É. A Gisele Ferreira tem detalhes para a gente aqui. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Segundo apurações da imprensa local, essa família é da região do Vale do Aço, da cidade de Coronel Fabriciano. Este incêndio que envolveu duas carretas na BR-116 no município de Jaguaribara, no interior do Ceará, deixou um pai e um filho gravemente feridos. De acordo com o que foi apurado, Max Almeida, de 32 anos, viajava com a esposa e os dois filhos. E, de acordo com o que foi apurado ali, a família fazia o uso de um fogão, né, como é muito comum entre os caminhoneiros que leva a família, eles fazerem um fogão improvisado. Nico, o que aconteceu é que as chamas se alastraram rapidamente para um caminhão-tanque que estava estacionado perto deste fogão improvisado. O pai e o filho, que estavam próximos destes veículos no momento do acidente, sofreram ferimentos graves e foram socorridos ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, em Jaguaribara. E devido às queimaduras, as vítimas foram transferidas para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, para receberem o atendimento especializado. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Daqui a pouco você está de volta com a gente aqui no Balanço Geral.